Música O cantor Leonardo compartilhou um vídeo em um momento simples e divertido nas redes sociais O artista entrou na mais nova brincadeira da internet, o Bora Bill E surgiu na beira da estrada comendo uma marmita Confira o vídeo Bora Bill, como é Bill? Restaurante, na beira da mata chama Marcinho Mamitex aqui Marroma o diabo BR-153, João Paulo Parando aqui para fazer esse almoço aqui Chama Bill Sujudo aqui Chama Bill Desgraça